Eu sou a Patrícia. Eu sou o William. Esse é o canal Patrícia Viaja. Bem-vindos. Hoje nós estamos na cidade do Porto, aqui em Portugal, e vai começar mais um dia de vlog pra vocês. Esqueci de falar pra vocês que lá na hospedagem que a gente tá lá, no residencial, não tem café da manhã. Mas aqui na rua tem várias padarias, pastelarias, né, que é tipo uma doceriazinha. E a gente tomou café da manhã aqui nessa. Eu tomei um chá, comi dois bijus, que é tipo um pãozinho francês menor. O William tomou um café e comeu um pastel de carne, que é um folhado de carne. A nossa conta deu 4 euros. Quando eu falo pastel aqui é bem diferente do nosso nosso brasileiro, aquele pastel frito. É tipo um folhado assim, né? Bem levinho, bem massinho assim, bem gostoso. Só o modo como eles chamam aqui é diferente, mas tem muita coisa parecida. Então é isso, olha. Então pra quem gosta de saber, quanto vocês gastam pra comer? A gente gastou 4 euros pra tomar esse cafezinho aí, porque já são 11 horas. E a gente vai almoçar cedo também hoje, que a gente vai encontrar a Claudia aqui. Na rua do hotel que a gente tá, ó, tá tendo uma feirinha aqui que eles vendem uns pães. Tão montando as barraquinhas agora, ó. Olha que legal. Do outro lado da rua também, ó. Tão montando as barraquinhas aqui, ó. Depois a gente vai passar. Tá perto da hora do almoço, deve ter umas coisas gostosas aqui, né amor? Tô falando que tá perto da hora do almoço, deve ter umas coisas gostosas aqui pra comer. Ah, é. Deve ser, né? Montar o lanche da noite, certo? Tão de ló e bolinhos de amor. Tô. Aí, amor, você não quer comprar sua bolsa? Uhum. Tomou só, ó. Do original. Original. Aqui também tem. Que pracinha bonita. Que pracinha europeia. Que menina europeia. Que estilo europeu. Que estilo brega. Não, amor. Essa... Mas essa graminha é europeia, ó. Vai lá na garganta? Onde você vai? Você tem que se indirecer. Olha o chapéuzinho vermelho. Olha o chapéuzinho vermelho. Olha o chapéuzinho vermelho. Ela pega uma armastrós. Ele vai vir na sua cabeça. A gente tá na beira do rio Douro. Hoje o tempo deu uma melhorada. Ontem choveu muito. Não gravamos nada lá. Agora a gente vai conseguir fazer umas imagens bem bonitas aqui. Lá é a ponte Dom Luís. Aqui é a ponte Dom Fernando, né? E aqui embaixo... São vários tanques pra lavar roupa. Ali tem uma fonte de roupa. E era bem comum as pessoas virem lavar roupa aqui até hoje. Algumas pessoas virem. Uma moça está aqui. Pegando água. Um, um monte de cerveja também? Um monte de cerveja também!!!! P bailar Gracilove! Um monte de cerveja. Um monte de cerveja também. Você tem um monte de cerveja também, gente! Um monte de cerveja também cheia... Não de um monte do seu ruộnço. O que é isso? Lilian, como é que foi sua primeira tentativa de voar com um drone? Foi a adrenalina total, os albatros atacaram, ataque total, veio um monte de pássaros, mas foi legal, acho que deu pra capturar aí. Vamos tentar de novo, tentar de novo, mais um pouco. E aí 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 Agora nós estamos em cima da ponte Dom Luís I. Aqui atrás de mim é a Muralha Fernandina e, para o lado de lá, Vila Nova de Gaia, Monastério da Serra do Pilar. E lá estão as cabes do vinho. Olha, a gente ia descer com teleférico, né? Mas a gente preferiu almoçar. O teleférico, descida e subida, custa 9 euros por pessoa, o adulto e 4 e 50 crianças. Daí a gente desceu lá pela lateral da ponte. Aí você vai e dá a volta dessa ponte com esse riozinho aqui e sai aqui do lado dela. E depois a gente vai embora por baixo mesmo, pela ribeira lá do outro lado. Mercado Municipal da Beira Rio. E eu já troquei de casaco, porque esse é o mais fresco que eu tenho. Entramos no Mercado Municipal de Vila Nova de Gaia. O almoço que a gente escolheu custa 8,50 de euro. Cada refeição é comer à vontade e a taça de vinho é 3,50. Achamos um preço interessante e a comida é bastante gostosa também. Pode repetir. Pode repetir quantas vezes quiser. Pode repetir. Pode repetir. Pode repetir. Pode repetir. Acho que não vai rolar Tchau, tchau Agora a gente vai visitar a Igreja de São Francisco É uma igreja que foi construída no século XIV E ela tem um contraste entre o exterior Que é praticamente sem decoração nenhuma E o interior que é ricamente decorado Essa igreja tem influências góticas e barrocas Então lá dentro, vamos ver se a gente consegue filmar E mostrar pra vocês Tem muita escultura em madeira Aqui atrás de mim Tá a Igreja de São Francisco Ela é do século XIV E ela tem uma influência gótica Que a gente vê bem forte aqui fora Nessa fachada Aqui atrás Lembram muito a Catedral de Notre-Dame em Paris E ela também tem muita construção Esculturas barrocas Lá dentro Só que eles não deixam nem tirar foto E nem filmar Então eu só vou poder mostrar pra vocês Aqui do lado de fora mesmo, tá? Mas quem vier pra Porto Tiver interesse em visitar E conhecer a arte barroca E essa arquitetura gótica Essa catedral Ela... Essa igreja Ela representa bastante isso E o interior dela tem muito Decoração em dourado também Que faz esse contraste com esse exterior Bem rústico, né? Bem liso E o interior todo trabalhado Em dourado Em muita escultura Bom Quem quiser visitar O ingresso custa 7,50 euros por pessoa E você dá direito a você entrar no museu Nas catacumbas E na igreja Aqui atrás de mim É a igreja de São Nicolau Ela foi destruída Em 1758 Então ela é mais antiga Depois ela foi reconstruída E esse estilo da reconstrução dela Já adotou o estilo barroco E dentro dela O que tá dizendo ali na placa É que eles adotaram o estilo rococó Mas por fora a gente vê o estilo barroco Que no Brasil a gente vê muito em ouro preto Agora a gente vai entrar aqui Pra tomar um café no Café Majestic Que é um dos cafés mais antigos Aqui da cidade do Porto Tem uma decoração bem rebuscada assim Vamos entrar Agora a gente tá aqui no Café Majestic Já sentamos Eu pedi uma rabanada Que é uma especialidade aqui da Elis Rabanada Majestic E a gente pediu chocolate quente Que é bem... Os preços não são muito baratos não, viu? A rabanada acho que foi 7 E o chocolate é 8 Não é muito barato Mas parece ser muito bom E tem toda a questão do ambiente E tal, da tradição Então tudo conta E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal